E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Viagem. Estamos no Rio de Janeiro e hoje nós vamos fazer o passeio monitorado, o tour monitorado, aqui no Maracanã. O tour Maracanã é uma experiência imperdível para os amantes de futebol e da cultura brasileira. Logo na entrada, os visitantes são recebidos por um amplo saguão, onde estão expostas camisas históricas dos principais clubes do Rio de Janeiro e da seleção brasileira. Além de outras peças que contam a história do estádio. Durante o passeio, os visitantes podem conhecer os principais pontos do Maracanã, como os vestiários, áreas de aquecimento dos jogadores, o túnel de entrada em campo, o gramado e até mesmo a cabine de imprensa. Além disso, há diversos painéis interativos e exposições que contam a história do futebol e do próprio estádio. O tour Maracanã funciona de terça a domingo, das 9 às 17. É importante ressaltar que os horários podem ser alterados em dia de jogos ou eventos especiais. Portanto, é sempre bom checar as informações atualizadas no site oficial do estádio antes de ir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tem acesso a um pedaço da arquibancada também, né, para ter uma noção. Hoje vai ter jogo do Fluminense, então já tem uma faixa ali. Quando é dia de jogo, o estádio fica aberto para visitação até as duas horas somente, que aí o pessoal já começa a chegar, das torcidas, tudo, e a equipe toda dos times para organizar todo o estádio para partir da noite. E aqui é aquela mesma área mista lá, que tem mais pés por aqui. Pé de Covite, que é o outro lado, né? Agora a gente vai na parte de coletiva de imprensa. Ó, lá é o vestiário do Flamengo e aqui é a coletiva de imprensa. Saindo aqui da coletiva de imprensa, a gente volta aqui para o salão que a gente entrou, né? Tem mais umas coisas aqui. Tem ali um quadro. E aqui é um chute a gol de videogame. Olha a Rainha Elizabeth quando veio ao Maracanã. Aqui o Papa João Paulo II, quando visitou o Maracanã, né? Utilizou esse aqui. Ó, os agalos. A camisa em homenagem à LGBTQIA+, que o Fluminense utilizou. E para finalizar aqui a nossa tour, tem essa salinha aqui em homenagem ao nosso grande e eterno rei Pelé. As camisas dos Santos de 1969, 1962, 1956. Aqui tem um telão que estou passando na frente. Deixa eu dar a volta aqui. Seleção Brasileira de 1962, Seleção Brasileira de 1958, e Cosmos, 1975. Encerramos aqui a visita no Maracanã. É um passeio bem diferente, bem legal, para quem gosta de futebol, principalmente para quem é torcedor do Mengão, do Fluminense. É um passeio muito legal. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os preços. A gente compra pela internet. Tem estacionamento aqui, para quem vier de carro, mas também o acesso com transporte público também dá para vir tranquilo. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e até o próximo vídeo.